Olá, boa tarde a todos, estamos hoje aqui para fazer uma coisa diferente, o que é normal, vamos fazer o turismo da Rota do Xembro, para quem é da Terceira já conheço, para quem não é, quem é da Terceira nos Açores, vou ver o que é, porque nunca vi, é a primeira vez que faço, portanto não sei o que é que vou encontrar pela frente. Vamos a isso. Então, vamos lá. 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 Move lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é louro, mas não tenho a certeza. Descansamos um bocadinho e vamos continuar. As farras, vamos desculpar o molinho. Desculpar o molinho. Exculpar o malinho. Exculpar o molinho. Desculpar o molinho de fruta, Desculpar o molinho. Vamos lá. Até aqui dois quilómetros e cem metros, aproximadamente uma hora, também viemos devagar, vamos seguir em frente. À direita, em contraste... Vamos lá. 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 Cansada? Vamos ao resto? Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.